Notícias agora da cidade de Piuí. Hoje, a partir das oito e meia da noite, o orçamento de Piuí para 2025 começa a ser discutido em audiência pública, que será realizada na Câmara Municipal. Durante a audiência será discutido e detalhado para toda a população o projeto de lei número 017-2024 de autoria do prefeito Paulo César Vaz e que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do ano que vem. A audiência pública é um processo de transparência que busca dar oportunidade aos cidadãos de participarem e exercerem a sua cidadania de forma efetiva no âmbito de controle da administração pública municipal. Por isso, todos os presentes poderão dar suas opiniões, sugestões, fazer reivindicações, esclarecer dúvidas e ouvir as respostas dos agentes políticos de Piuí. Bem, portanto, este é o momento para você, cidadão piuiense, das lideranças municipais, dirigentes de entidades, empresários, produtores rurais, pré-candidatos na próxima eleição, que acontecem agora no mês de outubro, de estarem presentes nesta audiência pública para se informarem sobre as finanças do município de Piuí e saber como que a próxima administração irá gastar o dinheiro público. Bem, caso você não possa comparecer presencialmente, a audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal no Facebook da Câmara Municipal de Piuí. As sugestões dos cidadãos também poderão ser encaminhadas à Câmara até o próximo dia 27 de maio. A previsão final de envio do Executivo Municipal para ser sancionado ou vetado o projeto de lei sobre o orçamento de Piuí para 2025. É no dia 4 de julho.